O que foi lá do nível do Rodeide Rubinenho? Ah, tá muito bom de nível, é a melhor boiada do Brasil, praticamente, pulando aí, que é o Paulo Emílio. O monte deu mais toro que competidores, até pelo nível. E hoje a gente vai tentar reverter e ver se a gente consegue fazer um show melhor para o povo aí. O Rubinenho nunca teve uma festa, nível festa e rodeio desse nível, com a seleção brasileira do Gutiano, os melhores animais do momento, boiada Paulo Emílio, a cabeceira aí fechada, som e iluminação. Então eu só tenho que agradecer, cara, o Sidão, o Luizão, o Cimar e o pessoal da Gareu Ventos, que faz a passiva de Gareu Ventos, que abraçou a causa e tem que tirar o chapéu desse pessoal, que esse pessoal é firme. A gente começou uma conversa e evoluiu, e a gente acreditou em Rubinéia, o povo de Rubinéia. Faz tempo que não tinha festa aqui, não tinha rodeio, não tinha um show. Então a gente achou que seria um sucesso, realmente, e está sendo realmente um sucesso. A gente está surpreso, estamos surpresos com tudo isso que está acontecendo aqui. A gente que agradece, né, a oportunidade de vir para cá. O Marrom anda comigo em todos os rodeios que eu faço pelo Brasil. E agradecer demais ao Sidão pela oportunidade de mostrar que em quatro anos a gente tem um projeto bem agressivo, que em quatro anos a gente vai se tornar uma das maiores festas do Brasil, aqui também em Rubinéia.